Boa, mas caminhão, dizem que o seu amor só tem gosto de fé, vai trair o marido, vai treinar o amor de Deus. Dizem que o seu coração, boa, mas caminhão, dizem que o seu amor só tem gosto de fé, vai trair o marido, em plena lua de mel, vai trair o marido, em plena lua de mel, vai trair o marido, Jesus. Agora?